E aos 15 anos de idade, e nessa época que eu entrei pro Polegar, que foi dos 12 pros 13 anos, eu frequentava a matineia na Uppendall, aqui na Pamplona, e ia com os amiguinhos, tal, tal, tal. Beijava muito, as menininhas, as menininhas, né? Saia de lá todo molhado, porque naquela época eu dançava junto. O saco doendo. O saco doendo, mas você se beijava, você já ficava feliz demais de beijar. E os outros tendo ainda? É, pô, a melhor coisa, né? Então era uma época muito bacana. E eu conhecia a maconha, conheci o álcool, né? Através da galerinha da discoteca, da Uppendall, tudo. E ali conheci e parei. Eu já tinha usado cola, já tinha usado benzina e outros inalantes, né? Mas aí, pá, entrou o grupo, o grupo começou, pumba, parei. Tá. Parei com tudo, 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 tudo. E aos 15 anos, eu com uma menininha mais... Uma namoradinha mais velha, né? Ela tinha 18 anos, eu tinha 15. Eu experimentei a cocaína e me tornei imediatamente um dependente químico. Usei ali com ela. Na primeira vez? Na primeira vez, cara. Tanto que aos 15 anos mesmo, eu tive a minha primeira internação de mais de 30. Né? Durante, foram 13 anos de droga dependência. Então foi a primeira de mais de 30. E isso simultâneo à exposição, você conhecendo... Tudo, sucesso, sucesso correndo, comendo, sou outro. E aí, como você falou, né? Eu, naturalmente, eu tinha uma liderança no grupo. Não só dentro do grupo, mas também na mídia. Né? Então, foi bem complicado. Foi bem difícil, né? E eu cheguei, né, cara? Fui internado com 15 anos mesmo. Durante os meus 15 anos ali, eu fui internado pela primeira vez. Fiquei três meses. Só que naquela época, Rafa, não tinha tratamentos como tem hoje, direcionados para dependentes químicos. Hoje você tem comunidade terapêutica, hoje você tem clínica especializada em dependência química. Perfeito. Naquela época, o dependente químico era tratado como um doente psiquiátrico. Então eu fui para uma psiquiatria lá na Vila Sônia. Chamava como era Instituto Morumbi de Psiquiatria. Hospício. Hospício. Chamava-se Instituto Morumbi de Psiquiatria. E, cara, fiquei ali uns três meses e foi louco, né? Duas vezes por semana a gente tinha que se enfileirar lá no corredor, descia lá para um setor deles lá, sentava na cadeirinha e tomava choque. E o choque, você tomou eletrochoque com 15 anos, cara? Isso, exatamente. Duas vezes por semana. Porque era um tratamento que os psiquiatras acreditavam que ressuscitavam os neurônios, né? Ativavam os neurônios, sabe? Reprogramava, né? Isso, eles tinham isso. E o que eu fui ver isso depois? Porque depois dessa fase, eu comecei a ter muito problema de memória, né? Agora eu já não tenho tanto, mas eu tive bastante. E uma vez eu assisti com a Aline, minha esposa, um documentário sobre as experiências nazistas. Que eram os eletrochoques que causavam a... Perda da memória. Uma perda parcial da memória. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti